E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, meu nome é Luiz Gustavo, eu quero falar nesse vídeo sobre alguns benefícios de você desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. O primeiro benefício é você fazer para o hobby. O hobby é muito importante, porque o hobby desestressa, ele faz você usar um tempo livre que você tenha, ele diminui a ansiedade, às vezes você está cansado do dia, você está estressado com o trabalho, estressado com os problemas que existem na família, enfim, o dia a dia, a correria do dia a dia, que eu não preciso nem falar. E quando você desenvolve hobby, você desestressa, então é muito importante. Eu desenvolvo projetos de IoT também por hobby, então você pode fazer isso, é um passatempo bem legal. O segundo benefício é você fazer com o objetivo de ser um empregado 4.0, é uma perspectiva profissional. Se você desenvolver com esse objetivo, você vai poder aprimorar suas habilidades de programação, você vai poder aprimorar suas habilidades na tecnologia, no setor que está precisando hoje. Se você entrar no LinkedIn, se você entrar no Cato, se você entrar em algum site de busca de emprego, você vai ver que essa demanda por programadores, ela é muito importante e ela está crescendo cada vez mais. Então, eu digo a você que se você desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, você vai ter o seu lugar no mercado. Por quê? Porque esses projetos utilizam, no meu caso aqui, utilizam linguagem de programação CC++ e linguagem de programação Python. São linguagens de programação de alto nível que estão em alta no mercado. Segundo, a TIOB. Se você pesquisar, você vai ver que a TIOB é o órgão que ranqueia as linguagens de programação mais cobiçadas do mercado. Então, se você fizer esses projetos, você vai estar aprimorando e você vai estar aumentando a sua chance de conseguir uma vaga de emprego nessas novas empresas que estão surgindo, nessas startups ou até mesmo em grandes empresas existentes. O terceiro benefício é você ser um freelancer 4.0. Um freelancer é um profissional que desenvolve projetos de forma livre. Ou seja, ele não está vinculado a uma carteira de trabalho. Ele não trabalha para ninguém. Ele não tem uma carteira de trabalho assinada. Ele é o cara que desenvolve projetos. O cliente chega, pede e ele faz. Então, é quase que uma relação direta. Então, basicamente, isso é um freelancer. Ele não está empregado em nenhum lugar. Ele precisa correr atrás do cliente. E quais são os projetos que os clientes estão buscando hoje? São projetos de internet das coisas, projetos de inteligência artificial e robótica. Se você pesquisar em sites de freelancer, por exemplo, a Orkana, Freela, 99 Freelas, enfim, tem vários sites. Você vai ver que a maior demanda é por projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Claro que eu estou falando na nossa área de computação embarcada. Eu falei do terceiro benefício, agora eu vou para o quarto benefício. O quarto benefício é você utilizar esses projetos com o objetivo educacional. A programação hoje é a nova alfabetização. Escolas, estados autônomos, robótica, Arduino, em sua grade curricular. E a pergunta que eu faço, você é o professor? Você precisa aprender isso. Você precisa levar isso para a sua sala de aula. Então, você precisa desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Esse foi o quarto benefício. O quinto benefício que eu queria trazer aqui é o benefício empreendedor. Se você quiser empreender nessa área, você tem uma grande chance. E você pode empreender com a escola de robótica. Ou seja, você pode criar uma escola. Eu estou fazendo isso, né? Inclusive, eu sou professor da escola técnica. Eu levo projetos de IoT e AI robótica. Eu também levo esses projetos com o objetivo empreendedor na minha escola de robótica. E também você pode utilizar, como um benefício de projetos de IoT e AI robótica, você desenvolver produtos. Massa, né? Você faz o protótipo, transforma ele em um produto e vende. E também você pode desenvolver com o objetivo de vender um serviço. Você pode vender um produto ou também você pode vender um serviço. Você pode criar um hardware que forneça algum serviço ali, gere alguma informação na nuvem. E essa informação vai ser vendida, né? Então, você está vendendo um serviço, beleza? Então, é isso. Se você quer... Se você... Poxa, por que desenvolver projetos de internet das coisas inteligentes de IoT e AI robótica? Está aí. Você pode aproveitar essas oportunidades. Abraços.